Esse programa é um oferecimento Buzinando Viana, a sua alta escola de confiança. Já pensou que bom seria chegar no seu compromisso sem atrasos? Dirigindo um veículo de luxo? E ainda poder dar uma buzinadinha? Com a alta escola Buzinando Viana, esse sonho pode se tornar realidade. Dirigir a sua carteira de motorista para triciclo, pula-pula, bicicleta com rodinha ou motoquinha. A Buzinando Viana ainda conta com professores especializados e veículos de primeira linha. Só um papazinho, tô cozinha não vale. Rolou. Visite já nossas unidades. Buzinando Viana, a sua alta escola de confiança. Sai da frente, porque está começando para todo o planeta Xuxa o momento que você pediu para o cara lá de cima te dar. O programa que não é Maria, mas é cheio da graça, vem que nós somos invencíveis, pode crer. A lua de Cabral está no ar. E eu já começo chamando os cinco patinhos que sempre acabam se perdendo. De Realengo, esse carioca que aparece toda vez que tocamos o disco ao contrário. E que quase foi paquito, mas acabou virando o dengue. Apesar de não se chamar Cláudia, eu vou pedir para ele entrar e sentar lá. Rafael Portugal! E para a alegria da criançada tem ele, que adora uma cerveja, mas não recusaria um convite para beber caçacha. Entendeu essa? Entendi. Boa referência. A versão do RM só para baixinhos do Recife, Rodrigo Marques! Cheguei, cheguei. Direto de São Paulo vem ele que apesar de ter uma nave espacial no lugar da cabeça, decidiu vir de carrinho de rolimã. Ele que apesar de não ser o Xuxa Parque, está sempre pegando fogo, piada boa. Com vocês, Thiago Ventura! E agora tem esse rapaz que tem o seu próprio abecedário e que toda vez que entra no banheiro do Cabral, volta meio hilariê. Ele que é fã da música Libera Geral, de Porto Alegre, não do Viana! E esse homem humilde que poderia tranquilamente ter apresentado um programa infantil de sucesso nos anos 90. Já que é loiro, canta, dança e já pegou o Serginho Malandro. Eu não sei por que escreveram isso ali. Caraca! Eu mesmo, o tchutchucão de Goiânia, Fabiano Cambota. Faltava. Joga essa energia lá em cima, porque a culpa é do Cabral, está começando! Muito bem, temos passarinho? A gente sempre tem um passarinho. Esse é específico, que aparece lá em casa na Chacrona. Porque essa temporada você trouxe vários passarinhos. Vários passarinhos. Toda temporada traga um passarinho que aparece lá, só que diferenciado. Traz o som, né? É, latifúndio recebe esse tipo de... Sim, sim, tem. Vem muita coisa. Às vezes passa voando, às vezes pousa e canta. Às vezes conversa também. Conversa. Reclama. Mas esse aqui, ele aparece e faz assim, ó. O que é isso? É o passarinho curioso. Entendeu? Ele não pode ver. Entendi. Ele não pode ver os outros. Entendi. Ele não pode ver os outros. Ele já quer essa... O meu resto. Curtiu esse vídeo? Então não se esqueça e se inscreva no nosso canal do YouTube, Comet Central. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E também nas suas redes sociais. 270,42! Abrainho! Boa! 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 Boa!